Fala galera, tudo bem? Show de bola! Estamos aqui em mais um bate-papo de Imperial. E no dia de hoje, para a gente poder gravar esse vídeo fantástico, nós estamos recebendo nosso convidado especial Eric Bassos, Imperial Diamante da Rinode, uma pessoa incrível lá de Brasília. E hoje o nosso bate-papo vai ser com ele. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, primeiramente seja bem-vindo. Obrigado, eu tenho um prazer em receber. Imagina, pô, pra gente aqui é incrível receber você. Então vamos lá, a gente conversou um pouquinho antes aqui e ele me falou sobre o trabalho forte que ele faz em casal. E ele quer falar um pouco sobre isso, pra vocês que estão aí entender um pouquinho mais desse trabalho. Eric, me conta um pouco como é que foi essa questão de trabalhar em casal na Rinode. Então, Hilton, primeiramente prazer, pessoal. Obrigado por estar aqui novamente. E pra mim foi muito legal, né? Porque eu queria achar uma coisa, Hilton, que eu pudesse trabalhar com a minha esposa, mas que fosse uma mesma essência, né? Eu tenho alguns princípios, né? A Bíblia até fala lá que quando você trabalhar, estará junto com a sua esposa e tal, eu falei, cara, eu queria ter um algo com o mesmo propósito. Que ela tivesse a minha visão, eu tivesse a visão dela. No começo foi difícil. Muito. Por quê? Eu observei que pra trabalhar em casal é como se você fosse... Na verdade, existem duas pessoas. O Eric, marido, e o Eric, sócio da Samara. A Samara, esposa, e a Samara, sócia do Eric. E pra casal é legal, mas aqui dentro os dois têm que aprender a mesma coisa. Então a gente observou que a gente teria que estar nos mesmos treinamentos, ler os mesmos livros, tanto que quando ela lê um livro, ela fala, ó, lê esse livro aqui agora, amor. Ou quando eu leio um livro, eu passo o livro pra ela. Por quê? Porque os dois conseguem ter a mesma sintonia de informação. Todo lugar que eu tô, eu gosto que ela esteja, ela gosta que eu esteja, pra gente ter o mesmo vínculo e o mesmo propósito em tudo. No começo foi difícil, porque às vezes um não concordava com o outro, misturava o casamento com o negócio. Hoje não, hoje a gente consegue separar muito. Existe o casal e existem os sócios. Tanto que tem conversa comigo com ela que é sobre negócio, tem conversa que é sobre o nosso casal. Mas foi muito legal, porque a gente conseguiu um inspirar o outro, um motivar o outro numa questão de desânimo, ou numa baixa autoestima, às vezes de uma meta não alcançada, ou uma meta que não foi 100%, foi 70, 50, que às vezes você sente meio assim, mas vem o outro e fala, não, ó, foi ótimo, a gente cresceu. Então um consegue dar essa visão pro outro. E o mais legal é a força de trabalho, porque a gente consegue, eu até brinco, né, lá que eu falei, cara, eu não posso não ter só um carro, porque ela vai pra um lado, eu vou pro outro, ela faz a PM do lado, eu faço a PM do outro, ela dá treinamento, eu dou um treinamento. Então a gente consegue descentralizar. Imagina se você pudesse ser duas pessoas. Quando a gente trabalha em casal, a gente consegue ser duas pessoas, com o mesmo nível de fechamento, com o mesmo nível de habilidade, com o mesmo nível de treinamento, fazendo uma coisa só com o mesmo propósito. Acho que isso fez a gente crescer rápido, do que eu estivesse fazendo sozinho, ou ela fazendo sozinha esse negócio. É importante o Eric estar falando sobre isso, que eu observei em alguns pontos do que ele falava, sobre a questão de não ter conflito, trabalhar junto, ter o mesmo nível de informação, sobre um animal ou outro na parte do trabalho. Acho que isso é fundamental, dá um resultado incrível pras pessoas, e principalmente de ter uma meta junto, saber o que vocês vão querer. Então pra mim eu acho sensacional. e quando as coisas talvez não vão tão bem, o que você sugere pras pessoas tentarem melhorar esse trabalho em casal? Então, a primeira coisa que eu sugiro é ter a mesma informação. Por quê? É mais ou menos assim, imagina que você fosse médico e eu sou engenheiro, e eu tentasse te ensinar a fazer cirurgia. Seria impossível. E o que acontece muito que eu vejo em casais é, tanto o homem como a mulher tenta dar opinião no negócio, sem conhecer, sem participar de treinamentos ou sem estudar isso. E isso gera um conflito, porque o outro pensa assim, poxa, mas sou eu que sei, ela não sabe de nada, ou ele não sabe de nada e tá dando informação. Então isso é mais legal. Agora, a melhor coisa pra trabalhar em casal, ou pra ter um casamento feliz e extraordinário, seria o diálogo. Cara, dizer o que você tá sentindo, dizer o que você tá pensando, ou como eu faço, toda decisão minha chega, o que você acha e qual é a sua visão? E ela chega, mo, o que você pensa disso e qual é a sua visão? Toda decisão, toda coisa que a gente vai fazer, a gente tenta alinhar muito. Ah, ele quer perfeito? Não, não vou dizer que não é, é como se fosse uma sociedade. Todo sócio tem aquelas desaventos, porque pensam diferentes. Mas eu acho que a gente conseguiu unir bastante, sintonizar bastante a nossa mente com o mesmo propósito, o mesmo princípio. Não só propósito, mas o mesmo princípio. A gente tem o mesmo princípio do que fazer é certo, ou do que não fazer também é errado e etc. Entendeu? Então a gente consegue ter esse mesmo princípio e alinhar. E se eu puder dar uma dica pra vocês, seria isso. Alinhe, tenham os mesmos princípios, dialoguem para que as pessoas entendam, não tentem impor. Porque muitas vezes a gente impõe, não, você não vai fazer, isso não é certo. Não, primeiro dá uma visão, Chica, posso te dar uma visão que eu tô tendo? Posso te dar uma luz? O que você pensa disso? São palavras sugestivas que geram uma conversa, e não uma imposição. E às vezes os casais, eles tentam impor um ao outro, você não vai fazer, eu não acho certo, por isso que você não vai fazer. Será que acontecer isso? Fundamental. E uma outra coisa que eu sei que muitas pessoas acabam tendo problema, e eu acredito que você conseguiu administrar isso ao longo do tempo, que é na parte financeira. Na parte do início, pra equilibrar o orçamento, pra conseguir fazer o negócio de maneira saudável, e quando já tem um rendimento diferente, porque são duas situações opostas. A parte que a pessoa ainda não tem o sucesso, e depois que ela tem o dinheiro. Como foi pra você isso? Pra gente foi muito difícil, porque quando a gente veio pra cá sem dinheiro, veio devendo dinheiro, né, a gente tava devendo quase 100 mil reais, no começo, pra você ter ideia, ela sentava lá atrás, e ela falava assim, amor, o dinheiro que entrar, compra a roupa pra você, porque você tá no pau. E ela sentava lá atrás, com as roupinhas dela, bem simplesinhas no começo, e falava, senta lá atrás, sentava atrás, e eu comprava a roupa só pra mim, pra estar no pau. Porque a gente sabe, é APN, APN, caseira, 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 reunião, reunião. Então, eu não podia repetir muitas roupas. Então, no começo, pra você ter ideia, ela não comprava nada. Todo o dinheiro que ia investir em roupa, é decisão dela, tá? Foi decisão dela. Eu até queria comprar, às vezes comprava uma coisa ou outra, com um grand show e tal, mas ela sempre decidiu, não, você, você, você. Tanto que hoje, a gente tem uma administração financeira muito legal, né? Primeiro, em relação a finanças, os dois sabem de tudo. Lá em casa é assim, os dois sabem de todas as finanças, sabem de todas as contas, sabem de tudo que vai gastar. Eu, por exemplo, adquiri um bem agora, por enquanto, segredo, mas a galera vai saber, vai estar rolando vídeo. Eu vi algo no Facebook, eu vou te pôr azul, vermelho. Ó, pois é. Mas ele não falou que... Em primeira mão, já tá, acabei de receber a nota fiscal no meu e-mail agora, então, assim, já tá oficial, só a gente vai contar, a gente vai depois soltar um vídeo aí. Mas, sabe de tudo, eu falei, eu tô pensando, o que você acha? Ela vai avaliar comigo, analisa, mas uma coisa muito importante, o que eu vejo de casal, que se eu puder entrar num ponto financeiro agora, é o seguinte, muitos casais, ou o homem ou a mulher, depende, monopoliza as finanças. Isso não é legal. Lá em casa, ela sabe de tudo, eu sei de tudo, mas olha que legal, a gente tem um limite que lá em casa, no caso, é 5% do valor que a gente ganha, fica pra um e fica pro outro. 5 pra ela, 5 pra mim. É pra fazer o que quiser, e eu não preciso perguntar com o que ela quer gastar, e ela não pergunta o que eu quero gastar. Eu gasto com minhas paradas do iSoft, eu gasto com meu computador, e etc. E às vezes isso também ficou tão legal, que eu ganho presentes hoje, que muitas vezes você não ganha, porque a mulher teria que te pedir dinheiro. E hoje ela não pede, ela tem dinheiro. Esse relógio, por exemplo, foi um puta do presente, um relógio no Blanc, que ela falou assim, cara, olha só, chegou e me deu um presente, um dinheiro que ela tem dela, e eu tenho o meu. Ah, e o resto, Eric? Só toma a decisão se os dois concordarem. Mas esse valor, cada um faz o que quiser. É uma decisão que a gente começou, depois que a gente bateu o diamante, a gente já começou a aplicar isso. Que legal, que bacana, porque essa questão de você ter essa disponibilidade financeira pra que a pessoa possa fazer isso, eu acho que nada mais é do que um vínculo com a liberdade inicial. Porque tanto ela quanto você vai querer isso. Você, às vezes, é homem e quer presentear, tudo bem, você tá no controle, vamos dizer assim. Mas se ela não tiver acesso a isso, ela também não consegue fazer nada. É uma data comemorativa, alguma coisa, como foi o caso do relógio. Então conversa muito bem pra que isso aconteça. Bom, a gente tá chegando aqui a mais um final do Bate-Papo de Imperial. Eu queria agradecer demais o Eric, pô, a presença incrível. E detalhe, a gente tá gravando isso em Cannes, aqui na França, nossa viagem do Imperial. A gente até esqueceu de falar isso. Estamos aqui no Golf Club, um lugar maravilhoso em Cannes, na França. A gente acabou de ter um almoço sensacional e a gente tá muito feliz, né, Eric? Bom dia de passagem, que não é qualquer pessoa que almoça, nós somos convidados. Somos convidados. Poxa, incrível. Super, Eric, muito obrigado, cara. Eu tenho certeza que a gente ainda vai gravar muito, esse é só o primeiro, vai ser legal. Tamo junto, vamos trabalhar cada vez mais forte e ajudar aquela galera a estar aqui também. Pessoal, contem comigo, obrigado pelo convite e é isso aí. Se a gente puder compartilhar, conta comigo sempre que essa é a nossa essência. Beleza, tamo junto, um abraço, até mais, até o próximo Bate-Papo de Imperial. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.